E tamo de volta com mais Total War Round 2. Bora lá, galera. Vamos tacar tiro de balista aqui nos bárbaros. A gente vai ter muito trabalho aqui, cara. Muito trabalho. Vamos tacar a balista pra cá. Esse é o general, não é? Em cima do elefante. Caraca, vai ser difícil aqui, hein? Eu espero que o inimigo divida o exército dele aqui. Se ele fizer isso, eu ganho. Eu espero que as balistas acertem os caras aqui, se a gente tá ferrado. Vamos ver. Eu vou começar a atirar aqui. Cara, a balista tá matando todo mundo, cara. Entendo. A balista! A balista! The guards gave our shots! Citizen calibrate! We await your orders! Polista! Bikeman! Our orders! What are your orders? Move at speed! Formação de quadrado Elefante pra cá Será que a gente vai aguentar aqui? Puta merda, morreu um general aqui Era meio óbvio que ia morrer, não tinha o que fazer Aquele exército lá já era, tá? Eu vou morrer com o meu elefante aqui, cara Complicado aqui, cara Eu vou manter esse elefante aqui, que é o general, né? Se eu tentar fazer qualquer outra coisa, eu tô ferrado aqui Cacete, cara, só cavalo, bicho Pior batalha essa daqui, tá? Eu vou atirar daquele lado lá Eu vou recuar pra cá que tá foda, cara Maluco? Ó a pedrada caindo aqui Olha isso, cara Não tem como sobreviver, cara Os Pykemen não sobrevivem, galera Vai morrer todo mundo aqui Fudeu Atropela com o elefante aqui Vamos ver quanto tempo a gente dura aqui Os Slingers são mais fortes que os caras, eu acho Caramba, tá matando devagar Caramba, a gente perdeu uma batalha fudida agora, hein? Olha isso, cara Só arqueiro, velho Só arqueiro Só cavalo, cara Que negócio chato, velho Vamos lá, elefantada Nossos homens flutuam do campo de batalha Este é um desplazio desculpado Javlen, men Tarp Slingers Find your target Fecha a artillery, yours to command Forward, elefante Reuters, forward Quickly, now Caramba, cara Não consigo Olha isso, cara Que merda Slingers Find the sky Find your target Nossos homens flutuam do campo de batalha Este é um desplazio desculpado Até agora não morreu nenhum elefante Isso que é engraçado, tá ligado Bota pra correr aqui Bota pra correr aqui Ah, elefante Vai pra cima deles, cara Caralho Ele ficou bezé Que tá indo pro lado errado Olha isso Vai pra cima do inimigo, elefante Aê Caraca, olha isso, cara Os elefantes Os elefantes tão ganhando, galera Olha isso, cara Eu não acredito nisso Eu vou buffar Não, os elefantes tão ganhando a batalha Não morreu nenhum elefante até agora, cara Caralho Olha isso, cara Olha isso, maluco O elefante tá em bezé Que não morreu nenhum Até agora não morreu nenhum elefante Ele tá matando todo mundo aqui, cara O elefante tá botando todo mundo pra correr Que isso, cara Eles só tem flecha de fogo, cara Eles são idiotas Será que o elefante vai durar muito tempo? Olha isso, cara Botou geral pra correr aqui Meu Olha isso Caralho Buffa o elefante Não, não acredito Ativa estampido Pra atropelar Olha isso, cara Eu só vou usar o general no elefante A partir de agora, cara Olha o general inimigo morrendo Minha tosse tá voltando Olha isso, cara Acabou Acabou Ganhamos Por causa do elefante Eu não acredito nisso Estamos morrendo Vai morrer Ah Caralho Opa Tem um elefante ainda Ah, já era Parece que tem dois elefantes Já era Não vai dar Não vai dar O general morreu Ah Já era O general morreu Não deu Adeus Elefante Ah Vitória Eu não acredito nisso, cara Eu não acredito nisso Caralho Eu não acredito que a gente ganhou essa batalha, tá Maluco Olha o exército inimigo, cara Só arqueiro Só babaca Olha isso, cara Eu não acredito que a gente ganhou essa batalha, tá Por causa dos elefantes Perdemos os dois generais Caralho Mata Beleza Bota mais um cara no elefante aqui Ah Esse cara Vou colocar esse cara Outro maluco morreu também É foda, cara Ah Deixa eu ver quem eu vou colocar no lugar dele Nossa Tá morrendo todo mundo, cara Meu amigo Conseguimos ganhar a batalha ainda Que batalha louca Não é todo general que eu vou querer que fique no elefante, mas Se não fosse o elefante, esse general tinha perdido aqui Dá pra lutar com esse cara aqui? Acho que não dá Vamos recuar pra cá A gente só ganhou por causa do elefantinho, cara Brincadeira Esse cara tá indo embora Essa cidade é minha Vamos vir aqui Nós precisamos de Novos casamentos aqui Eu vou adotar essa mulher aqui Ah não, eu posso adotar um cara aqui, ó 17 Esse aqui, 16 anos Pronto Agora eu tenho Agora eu tenho um herdeiro Um filho Evento Caraca, risco de guerra civil No próximo turno a gente vai ter que Vai ter que melhorar isso aqui Porque senão vai dar merda Ah Deixa eu ver Não tem mais o que fazer aqui Tem um pequeno exército aqui Mas não tem o que fazer Ah Será que esse cara vai encher o saco? Vamos vir aqui pra bater nele Pra bater nesse cara aqui Eu vou quebrar esse exército aqui na porrada Vamos vir aqui Mesmo eu ultrapassando o território dos vizinhos aqui Eu vou matar esses caras aqui Porque eu ganho bônus Mesmo tendo ultrapassado Por ter matado o inimigo do meu Do meu vizinho, né O meu vizinho vai ficar do meu lado Tecnicamente Vamos passar o turno Cara, eu jurei que a gente ia perder aquela batalha, tá Mas o elefantinho salvou a batalha Ah Trade Eles são inimigos Da Armênia Olha Ah Ser aliado desses caras aqui Expansionista Não, não vou fazer acordo com gente escrota, não Não, não vou não Ele é Divius e expansionista Olha lá Emboscada Filho da mãe O legal é que a emboscada acontece Mesmo eu estando do lado do inimigo Isso é muito engraçado, né Emboscada no Realm 2 Ela é uma chance de acontecer Quando tu ataca o inimigo Então se o inimigo tá marchando e tu ataca Tem chance de ser uma emboscada Isso é engraçado Não deveria ser assim Olha o que temos aqui Vamos lá Balista Vira pra cá Esse cavalo aqui Vem pra cá Aqui tem só Javelin Man Aí é foda Pera aí Aí é complicado, né O general vai morrer aqui Se o general tomar um charge Aqui ele morre O general tem que vir pro meio aqui Vamos lá Eu acelerei rapidinho Não devia ter feito isso Boa A gente conseguiu acabar com o cara aqui Eu vou dar tiro ali O general tá apanhando O general tá apanhando, cara Cavalo vem pra cá Eu tô acabando com os caras aqui Com os meus arqueiros Vamos lá A balista tá metendo o tiro aqui Tá funcionando O general vai morrer O general vai morrer Caralho Vamos mirar aqui Olha os caras andando ali, velho Isso é chato pra caralho É sempre os arqueiros que enchem o saco, cara Vamos atacar aqui Cavalaria pega nas costas aqui Boa Mata aqui Esse javelin metal matando todo mundo, cara Atira aqui Mata esses caras aqui Caralho, cara Outro general morto Aí é foda, velho É complicado Foram esses caras aqui Eu não devia ter feito esse ataque, cara Fiz a porra do ataque errado ali Ok Que isso sirva de lição Malditos cavalos Filhos da puta Cavalo Arqueiro Olha isso, cara Ele recrutou um monte de mercenário Olha isso Machado Cavalo Javelin Ele recrutou uma porrada de mercenário Só pra me matar Filho da puta, cara Beleza Beleza Agora o vi... Ah Voltou a me matar de novo Aí é foda, cara Esse cara vai matar ele aqui O vizinho O vizinho vai matar ele Eu acho Eu espero que o vizinho mate ele Não é possível O cara tá saqueando ali Enchendo o saco Beleza Morreu mais um, cara Vai ter guerra civil nessa merda 94% de chance de guerra civil Se eu expurgar Vai ter guerra civil Não tem o que fazer Se eu expurgar o partido do cara Acaba? Será? Eu não tenho escolha 100% de guerra Era óbvio, né? Bom Teremos guerra civil no próximo turno, galera Próximo turno Guerra civil Vamos ver Como que será essa guerra? Não sei Mas teremos guerra civil Vamos Eu acho que um exército vai ficar contra mim Sempre acontece isso na guerra civil Um exército seu fica contra você E o resto fica Do seu lado, né? Eu nem sei se vale a pena recrutar tropa aqui Todo mundo me odeia Vai ter guerra civil Não tem como impedir Deixa eu fazer um negócio aqui Vai embora Vai todo mundo embora aqui Deixa todo mundo fora aqui Pra ver se a gente consegue Manter o reino em pé Mesmo que aconteça a guerra civil A gente consegue segurar Emboscada Mata Será que esse general Eu vou perder? O problema da guerra civil É tu perder o general Que você O problema da guerra civil É tu perder o teu general Pra guerra E ele ficar do lado errado Esse é o problema da guerra civil Agricultura Agricultura Próximo turno Guerra civil E o partido inimigo Que é esse aqui Esse aqui Esses caras não são generais, né? Agora que eu tô vendo Vamos pegar aqui Bônus Adota Mais um cara aqui Eu tô adotando geral Pro meu lado Mesmo que tenha guerra civil Ahn Eu adoto os caras Pro meu lado E vamos ver Como é que fica Vamos ver se vai dar merda Eu tô Apreensivo aqui Vou mandar essa mulher Pra cá Que eu acho que ela ajuda A ordem pública Dos meus vizinhos Ah, não ajuda não Pensei que ela ajudasse Ahn Tá bom Esse cara aqui Eu vou passar o turno Eu não queria passar o turno aqui Eu acho que eu vou passar o turno Eita porra de tosse Caralho Se eu passar o turno aqui Eu tô muito longe da capital Muito longe da capital Ahn Vamos passar mesmo assim Mesmo sabendo que vai ter guerra civil Aí a gente dá um pau nos caras E recupera Eu vou ficar amigo desses caras aqui De coches Não, eles são unreliable Roxolani Vamos ver Pacto de não agressão Não dá Vamos lá Vamos passar Vai ter guerra civil aqui Esses caras querem fazer aliança militar Velho Defensiva Eles são gregos Eu acho que vale a pena Eles são inimigos Eles têm uma aliança com o Cime Olha, vamos fazer Porque eles estão do lado Vamos lá E se acontecer uma guerra civil Do outro lado Eles podem tomar a terra pra eles Ei, guerra civil Ué, não foi? Secessão Secessão Ok 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 Qual exército me traiu? Esse aqui Eu sabia que esse exército ia me trair Por isso que eu não recrutei nada Só que tem um problema, né? Eu deveria ter mandado embora As unidades, né? Cometi mais um erro idiota Não tem problema Vamos marchar Direto pra cá Tivemos secessão Era óbvio que ia acontecer Fizeram um novo partido Viramos um novo reino É, isso aqui é interessante Quando você tem a guerra civil Tu vira um novo reino Aqueles caras separam de você E é isso aí, tá ligado? A capital ficou pra lá Agora tem um problema Como que eu vou fazer pra manter esse lugar aqui? Esses caras vão atacar aqui Vão começar a tomar a suzia Eu vou ter que subir Eu não tenho escolha Vou ter que subir E vou ter que tomar a terra aqui Não temos escolha Esse exército aqui vai ter que voltar pra cá Será que eu posso fazer paz com os caras aqui? Com os meus inimigos? Você tem minha atenção Falta Aceitaram Boa Obrigado, Seleucus Por terem aceitado a paz Meus vizinhos aqui estão tretando Olha Chegou a hora de voltar pra casa então Vamos lá Vai levar uma caralhada de tempo Vai levar Um, dois, três, quatro, cinco Ei, cara Vai levar um tempão Vamos recrutar soldados aqui Esse cara é de outra família Restaurar legado Vamos restaurar um legado aqui Pronto Esse cara é de uma família É de uma família parta Eu vou tentar ficar Dessa vez eu vou tentar ficar amigo desses caras aqui, tá? Dessa vez eu vou tentar ficar amigo desses caras aqui Eu vou tentar fazer uma oposição e ficar amigo da oposição É melhor ficar amigo do cara do que brigar contra ele E ter outra guerra civil Vamos lá Não, Pykemen não Pera aí Eu acho que eu vou recrutar Torax, Pykemen são bons Eu tenho que ter um exército de acordo com o exército do meu inimigo, né? Senão eu vou apanhar Vamos recrutar uns caras aqui Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui Cavalo Arqueiro Pronto Faz o exército de mercenário aqui Um monte de elefante Dá upgrade Deixa esse cara vir aqui pra cima Ou ele vai vir pra cá E aí eu vou tomar a cidade depois Ou ele vai tomar a Susia Porque ele não vai dar conta de destruir a gente aqui Eu vou tirar Bread and Games daqui Não quero mais isso aqui Riqueza por escravos é melhor Ou será que eu vou ficar sem comida, né? Tem sempre essa possibilidade de ficar sem comida Vamos passar o turno porque Ah, dá pra construir aqui, ó Pera aí Ah, eu consegui um território aqui, ó Aquela personagem virou emissária E tomou esse território aqui pra mim Ah, deixa eu ver Eita, tosse do caralho Só no próximo turno pra poder construir algo aqui Por enquanto dá pra construir porra nenhuma aqui Estamos sem grana E também Só no próximo turno que a gente vai ganhar a habilidade de construir Ah, terra Nível, é, construir Cidade nível alto, né? Ah, esse general tem que casar Casa Faz um favor pra esse cara Esse cara não tem como fazer nada, né? Por enquanto Declarar herdeiro? Ué Mas ele é o herdeiro Ah, eu posso declarar outro como herdeiro Esse cara tem 43 anos Não precisa de outro Ainda não Só quando ele casa Casa esse cara aqui também Pronto Beleza Casei geral Vambora Maldita guerra civil, cara Se a gente não agradar Os políticos desse jogo Eles ficam puto com a gente Acontece direto Ah lá, atacou a Suzia Era óbvio que ele Não dá pra defender desse exército aqui, tá? Esse exército aqui é muito poderoso Eu não vou nem tentar lutar Não tem como Muito forte Pacto de não agressão Eu vou aceitar Porque eu tô em guerra civil, tá? Tamo sem comida Puta merda Ficamos sem comida Por causa da Do território que a gente perdeu ali Merda Vamos voltar Vou ter que voltar com a parada aqui Com o Braden Games aqui De novo De novo Economia Economia Tarifa Eu acho que A gente tem que pegar isso aqui, ó Pra ter comida Senão a gente tá ferrado aqui Cadê o exército? Nossa, tá longe pra caralho Não vai chegar tão cedo Não vai chegar tão cedo, cara Continua marchando No próximo turno a gente já vai ter comida Não vou precisar fazer muita coisa aqui, não Vamos ver se alguma cidade aqui precisa Deixa eu ver De uma construção Ah, já vai ter comida Já vai ter comida em alguma cidade, já Isso aqui não é uma boa ideia Desfaz aqui Vai ter comida pra caramba Opa Vai ter bastante comida Vamos vir pra cá A capital vai ser nossa de novo Aqui, aqui Eu espero que eles não venham pra esse lado aqui, né Pra tentar tomar essa província aqui Esses caras não vão recrutar Eu acho que a gente consegue dar uma surra neles aqui Vamos vir aqui Dois arqueiros Um arqueiro Tá de bom tamanho aqui Na real, não Três pikemen Hillman Hillman É a melhor coisa pra recrutar aqui Volta pra cá Com a mulher Os celeucos foram Os celeucos perderam esse território aqui Tomaram uma surra Bom Nas regiões onde tem comida A gente não se prejudica Isso é interessante Aqui tem comida Portanto, aqui não faltou comida Quando teve a falta de comida no reino E aí o exército não gerou atrito Isso é muito bom Esse cara é muito novo pra poder Pra poder ganhar bônus de carreira política aqui Beleza Vamos passar Peraí Tem uma província que eu não coloquei um edito ainda Vamos lá Caralho Olha onde os celtas estão O povo da Galáxia Eu não vou aceitar não Vou matar vocês Eita Recuperamos comida Embora tenha tido atrito Escravos fugiram Não tem problema Deixa eu fugir A cidade é minha Não vou nem brigar Isso é o que vocês ganham Por me trair Babaca Comida Eu vou transformar em outro Fazenda Vamos pegar Não vou pegar o upgrade Isso aqui agora não Eu preciso de mais fazenda Mais comida A melhor coisa que a gente faz Comida é uma Ordem pública A ordem pública tá ok Vamos melhorar a indústria Vamos fazer as cidades aqui Faz o negócio de comida aqui Que dá 10 de comida Melhor coisa que a gente faz aqui Vai tudo levar 5 turnos Então não tem problema Não tem problema dar o upgrade agora O problema que a gente vai ter Vai ser depois Será que dá pra lutar com esse cara aqui? Tá recrutando Merda Vamos ver aqui o negócio A gente não pode deixar o cara recrutar Vamos ficar fazendo cerco aqui Não pode deixar ele recrutar a unidade Mesmo que a gente perca a batalha Ele não pode recrutar Então se ele me atacar E eu ver que eu vou perder Eu vou correr Só pra poder chegar a tempo Com esses caras aqui Vou roubar a comida aqui Eu acho que não vai gerar favela No próximo turno né No próximo turno A gente constrói alguma coisa aqui Por enquanto não dá Por enquanto vai ficar assim Vamos passar o turno aqui Porque não tem mais o que fazer Ele me atacou Eu acho que eu vou recuar Pronto E aí eu vou atacar com aquele outro exército grandão Beleza Ele nem conseguiu recrutar Pirataria Caça os piratas Mata Vamos lá Aê Vamos Não vou nem usar o outro exército aqui Tá Eu vou mandar embora os mercenários aqui Tchau E vamos buildar um exército de qualidade aqui Ah Eu não preciso mais dos human tá Eu tenho o thorax swordsman agora Eu acho que eu vou mandar o elefantinho embora Tchau Pronto Beleza Três swordsman Esse exército vai ser do cacete Cadê aqui Vamos na aba política Vamos assegurar aqui Esse cara já tem 20 anos Pronto Esse cara vai ser de uma Casa ele Pronto Agora o meu É O meu rival Ele tem Ele tem poder aqui Vamos dividir o poder aqui Eu aprendi com o meu erro Pronto Pronto Dei grávitas aqui pro pessoal que me apoia E dividi o poder aqui do jeito certinho Pra não dar merda Melhora Acho que eu vou melhorar isso aqui Isso aqui é civil, não é? Deveria ser uma colônia agrícola Vamos melhorar essa colônia aqui pra colônia agrícola Barraca De guerreiros aqui Aqui Ah, peraí Fiz merda aqui Peraí Aqui Agora sim Ah Sanitação Indústria Cultura Agora sim Caralho Nossa do cacete Tá tudo indo bem Vamos tomar a capital agora Eu espero que não seja complicado Caramba, não tem nem guarnição, cara Que merda, cara Nossa, que verme O cara tomou o poder Mas ele sequer tinha capacidade pra manter o que ele pegou Aê, pronto Tomamos a capital, Maracanda É nossa Ah Comércio Eu vou desfazer isso aqui Templo de Poseidon Pra comida Ah Vamos fazer comida e cultura aqui Beleza, tomamos Maracanda Ah Vamos mandar embora esses Hillmen Tchau Vamos recrutar um monte de gente nova aqui Tchau Vamos fazer um exército novo, né Vamos embora peutastas gregos Ah Vamos pegar Cavalaria Eu vou mandar embora Tchau Eu vou montar um exército novo depois ali Vamos lá Porrada Aê, vamos lá Vai tomar tiro de balista, trouxa Eu vou usar tiro explosivo na infantaria Eu vou usar no Pikeman aqui São perigosos demais Ó, 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 ó Olha isso aqui Morreu todo mundo aqui, acabou Olha isso, cara Haha Boom Forma a falange aqui Vem pra cá Os arqueiros estão matando todo mundo aqui Prendemos aqui o cara Charge aqui Nossa senhora A quantidade de lança, cara Que voa Boa, explosivo Olha esse cara Olha esse cara aqui, mano O elefante acabou com ele Ele tentou me flanquear O elefante matou ele Se fodeu Nossa cavalaria prendeu todo mundo aqui Vamos atirar normal Eu sem querer andei com os arqueiros aqui Tem elefante aqui, cara Eu não tinha visto que tinha um elefante aqui Tá morrendo o elefante inimigo Ataca aqui Ataca aqui o elefante Cavalo aqui Aí Matamos o general inimigo Acabou Aê, ganhamos, cara GG Caramba, foi uma boa batalha Nosso povo lutou bem Nosso povo lutou bem pra cacete Tentaram até flanquear a gente Pegaram os elefantinhos ali Morreram Esse é um exército de qualidade Balista Cavalaria rápida Arqueiro persa Eu vou trocar os Hillman Mas tá bom Vitória Eu vou ocupar Ocupa Agora a gente pode voltar Resolver os problemas Briga de família A briga acabou Aqui dentro de casa Não tem mais briga aqui Desfaz isso aqui Agora eu vou mandar embora tudo aqui Eu vou mandar embora os Peltastas gregos Que eu vou recrutar Peltastas novos, né Agora tá tudo indo bem, cara É assim que eu gosto Caralho Esse exército aqui vai ser o da expedição Esse exército que eu tô recrutando Esse outro aqui também Mas eu vou pra outro lugar Eu acho que eu vou descer Eu vou lutar com esses caras aqui Olha isso aqui, cara Olha essa treta aqui Caralho, meus... Olha isso, cara Olha o meu aliado, cara Caramba, bicho O cara tomou O cara é muito poderoso Meu aliado Pronto Trade com um amigo aqui Os meus aliados Tão indo forte ali Naquele lado ali Vitória militar Deixa eu ver aqui Vitória econômica Nós já temos a Bactria A Guedrose A Média Magna A gente tem que ter a Ásia A Arábia Félix E Bósporos Que é lá pra cima Eu não sei se eu vou expandir pra lá Ou expandir pra baixo Vitória econômica Seria mais legal Não seria? Síria Egito Nossa, muito longe Não Eu acho que dá pra fazer Uma vitória econômica Bem tranquila aqui Ganhei um traço Ganhei umas paradas aqui Província sob controle Caralho de tosse Acho que tá tudo bem Vamos passar o turno agora Vamos refazer nossas forças aqui Vai dar tudo certo Aê Comida Vamos vir aqui agora Que a guerra civil acabou Tá protegido, não tá? Dá pra virar um império? Tem que ter nível 5 de império Eu tô com quanto? Nível 4 Já, já a gente consegue Vou fazer mais indústria aqui Pra gente poder ter dinheiro É a melhor coisa que a gente pode fazer Comida Barraca 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 militar é melhor, né? Aham Vou fazer um templo aqui A cultura do nômade A cultura nômade É muito poderosa, não é? Aham Qual que é o melhor? Sacred Grove Tá nível 3 De conversão helênica É melhor Será que eu consigo conquistar Esse território aqui Com alguma política? Deixa eu vir aqui Eu acho que eu consigo Vamos lá Eu posso mandar essa mulher aqui Ajudar com comida Aqui em área Pronto Desenvolveu uma intriga Mas tá tudo bem Pode desenvolver intriga Porque a gente tá tranquilo Com os aliados aqui Eu vou dar um de grávida Pra todo mundo aqui Deixa eu ver Todo mundo que não tiver grávida Acho que já tá bom Só pra gente não perder Território aqui Eu vou tentar tomar Esse território aqui Sem briga Vou tentar tomar Esse território Da facção inimiga Sem brigar aqui Vamos continuar Pegando agricultura aqui Comércio Isso aqui vai ajudar muito Vai ajudar pra caramba Isso aqui Tudo que tá nível 2 Eu vou botar nível 3 Aham Vamos lá Eu acho que tudo aquilo Que não perde comida Esse que é o problema A comida vai acabar Se a gente ficar dando Upgrade em tudo Vai acabar a comida Vamos dar upgrade Na economia Vamos vir aqui Com esse exército Aqui Ele não pode recrutar Unidade boa Ainda não Aqui pode recrutar Uma ou outra unidade Dá pra recrutar Aqui Olha aqui Aqui dá pra recrutar Unidade boa Próximo turno É ó Exército Aqui já tem Gente boa Deixa eu ver O que eu faço aqui Eu vou passar pra cá Vamos passar pra cá Os Toraxos E os Peltastas Persas Pronto Esse exército Aqui já tem Gente boa Pra lutar Vamos vir pra cá Pra cima Volta pra cá E eu posso Já recrutar Uns carinhas Mais fracos Pra manter O exército Em pé Não preciso Mais mexer Vem pra cá Vamos passar De novo E rezar Pra conquistar Aquele território Ali em cima Sem briga Será que eu consigo Cara? Vai ser engraçado Eu vou ter conquistado Todo um povo Sem batalhar Se isso acontecer Vai ser legal Intriga política A mulher A mulher traiu A mulher traiu a gente Beleza Nasceu uma criança Ascalapos Ae Finalmente Nasceu um bebê Beleza A mulher A mulher me traiu Droga Então eu vou mandar Alguém de outra De outra Essa Bárbara Me traiu Essa mulher Eu vou ajudar eles Na província deles Quer dizer Olha Ela é uma diplomata Boa Ok Eu não vou fazer nada Por enquanto Tá? Tá tudo tranquilo Eu não vou mexer em nada Eu vou montar Um exército Mais poderoso Que eu puder Aqui Vem pra cá Fica nesse canto Aqui Dá pra recrutar elefante Mas esse elefante É fraco É melhor ter o elefante De armadura Esse aqui é fraco Bom Vamos lá Vou recrutar Quatro Desse cara Aqui E não vou mais Recrutar mais nada Ahn Com esse exército Aqui no caso Vamos vir pra cá Vamos ter que entrar Em guerra Com o vizinho aqui Galera O Nabatea Ou Tretar com esses caras Aqui Da Mesopotâmia Olha isso aqui Os caras São um problema Ahn Deixa eu ver Arábia Félix Tem que ser nossa A gente tem que descer Pra cá Nós não temos escolha Tem que tomar Essa região aqui Toda Então a gente Vai ter que descer Vamos ter que vir Pra cá Tomar toda Essa região aqui Vamos ruxar Então Cadê nosso exército Principal aqui Que vai vir Vamos ruxar Da forma mais rápida Que puder Nossa Esse cara Vai perder vida Passando por aqui Nesse deserto Infernal Aqui Ahn Vamos pegar Mais um lanceiro Desse aqui Pra proteger A catapulta A balista No caso né E proteger As unidades gregas Aqui de longo alcance É a melhor coisa Que a gente pode fazer Aqui Ahn Recruta Aqui Os dois caras Aqui Peça Ahn Recruta Esse cara Tá recrutando o que? Espadachim né Espadachim Então tá Eu vou recrutar Deixa eu ver Pra aquele cara ali Poder ter Quando ele descer Aqui né Eu vou passar Pra ele tudo isso aqui Ele já vai ter Espadachim Ah já vai ter Um exército Completo aqui Galera Pra ele O cara já vai ter Um exército Completo aqui Então talvez Eu deva fazer o seguinte Mandar embora Os pikemen E recrutar Os melhores pikemen Que tiver Ou recrutar Cavalo Não Acho que cavalo Não é uma boa ideia Vamos recrutar Uns cavalinhos aqui Só pro cara Ter uma variedade De unidade Depois Só pra ele poder Tancar Ter uns cavalos Pra ajudarem ele Na batalha É a única coisa Que a gente pode Fazer aqui Melhor Isso aqui Crescimento Não dá pra fazer Nada A gente precisa De comida Aqui hein Indústria Acabou a grana Caramba O aliado Tá apanhando aqui A Armênia Tá Eu vou ter que Ajudar o aliado Aqui cara Daqui a pouco Olha isso Caraca Velho Eu vou ter que Ajudar o meu Vizinho aqui Cara Senão ele vai Perder todo O território Dele aqui Olha isso Eu vou ter que Pegar esse exército Que tá aqui Provavelmente É Ou que vai tá aqui E subir Pra ajudar o aliado Ali Quando esse cara Vim pra cá Pegar as tropas Aqui Eu vou subir Com o aliado Ali Vamos ver aqui Na diplomacia Não dá pra ficar Amigo de muita Gente não Todo mundo Que tá aqui Me odeia Trade Vamos lá Vamos manter Relação Vamos manter Relação Com o vizinho Ali Esse vizinho Não vai dar problema Não Olha a criancinha Cara Que bonitinha Aqui Tomara que não morra Por favor Criancinha Esse cara Já pode ser o herdeiro Não é? Ou a criança Não pode Ah, eu posso declarar A criança como herdeiro Mas ele é muito novo Ainda Não vai ajudar Pronto Já temos um herdeiro Foda-se GG Já temos um herdeiro Aqui Já temos um herdeiro Nossa facção Aqui Aham Vou mandar essa mulher Aqui fazer diplomacia Com os caras Pra ver se a gente Ganha o território lá Pronto Vamos passar Eu vou pacificar os bárbaros ali Sem precisar brigar Derramar uma gota de sangue Ó O arquiteto Ah Eu vou contratar Uma Uma nobre filha Aparece diante de você Com um pedido A mãe dela Uma mulher muito influente Insiste em mandá-la Para o templo de Atena Onde ela vai se tornar Uma sacerdotisa Humildemente A garota pede Pra que te sirva Na cidade No conselho De planejamento Pelo que ouvimos Ela é uma ótima Estudante de matemática E os professores Dela também De fato São muito orgulhosos Dela Vamos Contratar ela Pronto Caraca Nosso diplomata Conseguiu o melhor Recrutamento De cavalaria Perfeito Comércio local Foi boa Conseguimos aqui Ficar amigo Do pessoal daqui Nossos cavalos São bem melhores Agora Vou parar De roubar Comida Vem pra cá Minha espiã Vou roubar Vou roubar A comida Desse cara Aqui Do meu vizinho Eu não vou roubar Porque ele é meu amigo Será que esse cara Morre se ele andar Por aqui Vamos ver Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer no deserto Ah Não tá morrendo não Se passar pela estrada Não morre não Vamos vir pra cá Caramba Não tem como passar as unidades De um cara pro outro Não Olha isso Cara Vamos vir aqui Vamos lá Os irmãos de Xenofonte Daqui pra cá Beleza Ah Vai embora Vai embora Ok Os servos de Xenofonte Agora Tem um exército profissional Aqui Agora sim Agora a gente pode subir aqui E ajudar os aliados Olha lá Tomar a capital Do meu aliado Cara A gente vai brigar Eu vou Eu vou cobrar Tu vai ser cobrado Ninguém captura a capital De um aliado meu E fica por isso mesmo Aham Grávida Mandar presente Eu quero ficar amigo Do outro cara aqui Ah Esse cara tá viajando Não tá disponível Fazer nada com ele agora Vamos passar Aliança defensiva? Eu não sei se vale a pena Ter um monte de aliado Defensivo aqui Cara Ah Não vou fazer não Eles podem ficar me puxando Pra guerras Que eu não tenho interesse E como eu vou lá pra cima Eu vou colonizar Eita Os caras tão putos Ah Eles foram mortos Galera O cara voltou pra casa O político Nasceu mais uma criança Ezequias Eita Já já vai ter guerra Tá protegido ainda A mulher que a gente recrutou Poderia casá-la Não poderia? Mas acho que não vale a pena não Ah Eu vou casar Pronto Casa a mulher aqui Ah Melhora o grávitas Do meu general aqui A minha mulher Pronto Falta comida aqui Nessa província Agora que eu tô dando Upgrade nas coisas Mas a gente tem como Resolver isso Vamos melhorar isso aqui Seda Mais unidade aqui Pra precisar recrutar Caso apanha É melhor fazer saneamento Básico aqui Não é? Crescimento E bônus de cultura Aqui Ok O cara o pôr de nível aqui Beleza Bom É isso galera Vamos subir aqui Eu vou vir pela água Eu acho Eu acho que eu vou ter que vir pela água aqui Que aí eu conquisto Ah não Não vale a pena não Deixa eu ver aqui Ih Vale a pena sim Caraca Vale a pena vir pela água Mas o meu aliado Tá apanhando ali É melhor vir por aqui É melhor vir por aqui Porque senão a gente vai ter problema Em chegar do outro lado Vamos ter muito inimigo No meio do caminho Não vale a pena Vamos vir pra cá Rápido Aqui já não pode mais recrutar elefante Não tem É Não estamos mais no território da África Complicado Vamos vir aqui Tem uma cidade pra cá Roxolani Cara Esses malucos são Gigantes Esses Roxolani Eles são enormes O território deles é enorme Não tem mais o que fazer aqui Com essa Com essa mulher aqui Ah Os Ah Vou mandar ela pra cá A cultura persa não sumiu de Recatompilo Ainda bem que a gente tem bônus aqui De cultura Com essa facção aqui Se não tinha desaparecido A A cultura Ah Se não a gente estaria com a ordem pública prejudicada aqui Vou tentar tomar esse território aqui Através da diplomacia Vamos ver Nasceu mais uma criancinha aqui Eu não consigo mandar ninguém Precisa de moedinha Só no próximo turno que eu vou poder fazer alguma coisa Vamos passar De novo Eles romperam o acordo com Não Não vou fazer acordo com você não Não vou não Eu vou deixar eles serem destruídos Pra eu poder tomar o território deles Eita A nossa dignatária morreu Coitada Mais uma criança Aê Tá tudo dando certo Tá tudo dando certo Não acredito, cara Emissária Pra cá Pra área Pronto GG Fizemos política o suficiente Aqui Comércio Upgrade Melhor aqui Vamos enriquecer esse lugar aqui aos pouquinhos, né Vamos descer aqui Daqui a dois turnos eu chego na cidade aqui Em Mazgat Já tá na hora de fazer uma frota naval, galera Olha o mapa como é que tá Embora tem cidades costeiras aqui Esse é o final da Mesopotâmia, né Esse é o Rio Tigre, não é? Não é não? O jogo não fala? Aqui é Mesopotâmia, não é? É A Mesopotâmia é tão pequenininha no Total War Romer Aqui é o final do Rio Eufrates Aqui, ó Os dois rios aqui, ó Rio Tigre São os dois rios Aqui já é Mesopotâmia Eu vou precisar de frota naval aqui, ó Pra poder lutar contra os inimigos aqui, ó Provavelmente eu vou ter que fazer uma frota naval já Deixa eu ver aqui Acho que já tá na hora Já passou da hora aqui Vamos começar a pegar Bônus aqui com Marinha e navios aqui Porque a gente vai pro mar já já Vamos subir aqui Esse inimigo aqui não perde por esperar Vai apanhar Por ter atacado o meu aliado Eu vou me vingar de você Eu preciso recrutar mais agentes aqui Pra não ter problema, né Eu vou recrutar aqui em cima Que é longe pra caramba do meu império Pra gente não ter problema Mas não agora, né Vamos passar Aculturação Ah, integração cultural Ah Sincretismo Vamos pegar o que é bom da cultura deles Ah lá A nossa diplomata retornou com dinheiro Caraca Tá dando bom, cara A gente tá Tá dando certo aqui, cara Olha isso Nossos diplomatas Tão ficando muito habilidosos Já tem três criancinhas aqui Cada general tem um filho agora Só esse pessoal aqui Que tá muito velho Pra engravidar, né Parece que eles não fazem filho, não Ah O que que tá nível 1 aqui? Tem coisas aqui Que tão nível 1 Que tem que dar upgrade, né Deixa eu ver Isso aqui Eu vou melhorar isso aqui Porque é comida, né Isso aqui Melhorar a cidade Não sei Vamos melhorar isso aqui Porque a agricultura é importante, né Melhora isso aqui Melhora a cidade Já tá na hora de melhorar as cidades, né Melhora isso aqui Diamante Perfeito Comida já tem Aqui eu vou fazer Comida também Comércio de gado Comida, essas coisas Olha o cara aqui, mano Ciméria Caraca, velho Os caras tão muito puto Os caras tão brigando Vamos vir aqui Os caras tão muito loucos aqui, cara Porradaria tá comendo aqui Esse cara aqui é de onde? De onde são esses caras aqui? De onde é essa facção aqui, cara? De onde? Ah, lá de cima Caramba, eles são daqui Que filho... Olha isso, cara Olha essa merda Vamos ficar bem aqui no meio Vamos ultrapassar Dane-se Ultrapassa mesmo E vamos atacar os caras depois Dependendo de quem tiver mais fraco A gente quebra na porrada ali Eita tosse, filha da puta Vamos lá Esses caras aqui na bátea Ok Caramba, cara Que dificuldade de ir pra um lugar aqui De um lugar pro outro com o navio É muito complicado, né? Nossa espiã aqui Vem pra cá Vamos roubar a comida A gente tá muito longe de casa pra... Na real, pera aí Eu vou roubar a comida daqui, ó Caraca, tudo roxolane Eu vou roubar a comida dos cimérios aqui Maluco, que complicado Deixa eu ver se dá pra fazer uma aliança com o roxolane Deixa eu ver aqui Eles não querem fazer trade Pacto de não agressão Não querem fazer Porra Daqui a pouco a gente... Eu tô mandando emissário pra lá direto Diplomacia direto Eles não querem fazer por quê? No próximo turno a gente vê isso Vamos lá Eles são... Eles tem como aliado defensivo O meu aliado defensivo Os cimérios são poderosos Será que eu preciso brigar com eles? Cara Um acordo com eles faria a gente confederar com pessoas poderosas Eles estão em guerra com o Kart Seleucus Pacto de não agressão com eles Eu não vou fazer não Se juntar Olha só Se juntar a guerra contra a Kart Eu vou aceitar Vamos O meu aliado pediu pra eu entrar em guerra com o cara que eu já ia atacar Ótimo Os cimérios tomaram Mais uma criança, cara Beleza Agora pode ser que tenha guerra civil Vamos vir aqui Zero por cento Ok Vou tentar fortalecer o partido dos caras ali pra não dar problema Vamos vir aqui Aí Aqui tem uma parada boa pra usar Pera aí Ahn Mais defesa pra unidades helênicas Ótimo Ahn Treta com esse cara aqui Que é inimigo Acabou Caraca Olha isso, cara Os cimérios são citas, galera Os cimérios são citas São perigosos eles Ahn O negócio é o seguinte Eu deveria brigar Agora Eles estão fracos Não tem guarnição Eu não posso deixar os cimérios avançarem pra cá Mas será que o meu aliado vai ficar do meu lado Ou ele vai ficar contra mim Será que ele vai ficar do meu lado? Será que ele vai romper a aliança defensiva comigo? Ahn Deixa eu vir aqui com o barco aqui primeiro Olha a demora pra chegar aqui, cara Mas é importante chegar aqui Olha isso Eles têm um exército Devera gigante aqui Bom Vamos declarar guerra e pau É pau Vou chamar meus aliados Ah, os aliados deles Os aliados deles desistiram de fazer parte da guerra Perfeito Vamos manter o cerco aqui pra conseguir escada Ah lá Eles se ferraram Os aliados abandonaram a... O cara não quer Os caras não querem aliança militar comigo, né Deixa eu tentar fazer trade com mais alguém aqui Roxolani Porra, não quer? A versão cultural, expansionista, guerra... Ah, eles são amigos dos cimérios Aí é foda Porra, Roxolani Vou ter que acabar com você no futuro? Eu queria dominar os Roxolani Através da diplomacia Pra não precisar matar eles, né Mas eu vou ter que brigar, aparentemente Vai ter que ter guerra com os Barbarians Ah... Cultura Vou gastar uma grana aqui agora Fazer comida aqui Melhor coisa que a gente faz E no próximo... Ah... No próximo turno Eles vão atacar a gente Vamos lá A batalha vai ser em campo aberto Eita Nasceu... Nasceu... Começou a morrer, gente Começou a morrer criança Beleza, mas é... Ok Não foi o herdeiro Eu quero lealdade dos meus inimigos políticos, tá Não é fácil manter... É... Os inimigos políticos como aliados Mas a gente tem que conseguir Senão estamos ferrados aqui, velho Vai morrer gente Educar Ah, dá pra mandar a criança ser educada em algum lugar Vamos lá Ah lá Ele vai estudar E quando ele chegar na idade certa Ele vai voltar E aí ele vai poder ser um general melhor Do que os outros generais Melhorar relações com esse cara aqui Pronto No que começa a morrer criança É melhor a gente começar a... É melhor começar a organizar as coisas aqui Pronto Já faz amizade lá na província Lá Será que dá pra atacar aqui? Ah... Não tem guarnição Vamos vir... Vamos vir aqui primeiro O cara não atacou Ah, eles vão... Olha que interessante, galera Eles vão se render no próximo turno Olha isso Vamos manter o cerco Não precisa lutar porque não tem comida Ah... Vamos lá Vamos lutar com esse cara aqui Declara guerra Nossos aliados estão logo aqui Olha só Ah... Eu não sei se eu chamo os aliados pra ajudar Porque... Eles vão atrapalhar A conquista da Arábia Félix Então vamos... Vamos tomar a cidade aqui que vai ser nossa Vambora Salva Simboeiras Aí, vamos lá Tem uns barquinhos chegando aqui pra reforçar Mas não é... Não é problema nosso Nossos... 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 Nossos Torax Swordmen Nossos Torax Swordmen Nossos Torax Swordmen estão aqui Esses caras vão destruir a infantaria dos caras ali Vamos encher de tiro aqui Nossa Camelo São mercenários Tá tudo morrendo Vamos vir pra cá com a cavalaria Vou ficar aqui Vamos fazer um negócio aqui interessante Vamos andar Até aqui Anda pra cá Beleza A balista vai atirar aqui Sem problema Caraca Olha quanto camelo morto já, cara Por causa da balista Minha tosse Beleza Tá voando só pedrado aqui Só pedrada, bicho Ah, errou Beleza Tudo bem Mira aqui no meio Vem pra cá devagar Eu vou tentar jogar Eu vou tentar jogar safe aqui Mesmo sabendo que a vantagem é minha Vamos vir pra cá com a cavalaria Porque tem um cara chegando aqui na praia Vai acabar a munição rápido, rápido Acabou a munição Ah Vai embora Manda essa balista ir embora do campo de batalha aqui Ah Pera aí Dropa e vai embora Tchau Senão eles vão ficar sendo alvo fácil aqui Ah Os arqueiros estão atirando aqui Beleza Eles tem range aqui Vamos vir aqui Rápido aqui Vem pra cá Os caras estão matando todo mundo aqui Os arqueiros Beleza Porrada Falange aqui Olha isso aqui, cara Os caras estão jogando lança por trás aqui Tá morrendo todo mundo aqui Vem pra cá Vem pra cá Peltastas Atira Atira Nossa, olha isso Disparo de precisão Vai matar todo mundo aqui Aqui já era Aqui já era, tá geral morrendo Atira Atira lá dentro Elefante Elefante vem pra cá Elefante vem pra cá Aqui já era Vamos lá Vamos lá Elefantinho General General vem pra cá Aqui tá ganhando aqui Caraca, os caras estão matando todo mundo aqui Ataca aqui Ataca aqui Elefantinho Ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui Mexe flechada Ataca aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá com o general E o catafrácio Aê, acabou Maluco, eu vou morrer aqui Aê, ganhamos Acabamos com os caras É nossa Acabou ou não acabou Ah, tem uns nobles Olha isso aqui, cara Isso é complicado Vai tomar Pronto Tomou charge aqui Volta pra cá Volta pra cá Pra não dar merda Charja aqui Aê, pegou pelas costas Aê, pegou pelas costas aqui Só uma unidade de pai Que me ficou no vermelhinho O resto lutou super bem Matou pra caralho Olha esse peltasto aqui Peça 196 de dano É isso que eu tô falando Os Turils Mataram Souls Me mataram 200 É isso aqui Esses caras aqui São bons pra caramba Eu não vou trocar eles Tão cedo Eu vou ficar com eles Um tempão Aê É meu Meu território Meu Meu Aê Caramba Nível 4 Bicho Complicado Isso aqui Caraca Que lugar rico Velho Complicado Esse lugar aqui Porto de pesca Pronto Bom, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio De Rome 2 Total War A gente continua Conquistando A Arábia Félix E lutando Contra nossos inimigos Aqui Cimérios Aqui em cima Beleza Esses caras vão se render No próximo turno Fui Tchau 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 Tchau